Eu queria que você pensasse uma coisa hoje, já reparou como é que você vive tua vida? É, a tua vida, teu dia a dia, teu dia a dia com ele, nas relações, nessas pessoas que vêm e vão na sua vida, como é que é a tua postura com relação a eles? É de medo, medo, você sabe qual é a consequência do medo da nossa vida? Quando a gente sente medo, a nossa alma, o nosso espírito fica desse tamanhinho, bem pequenininho, frente a esse universo imenso que a gente tem, você fica desse tamanho, como se você fosse um grãozinho de areia, uma pessoa sem poder porque você tem medo. Veja, você se cala porque você tem medo, porque se você falar alguma coisa, se você expressar aquilo que você está sentindo, aquilo que você está achando, ou de repente que você não concorde com alguma coisa, ele vai pensar que... E ele não pode pensar que, Fernanda, porque se ele pensar, ele vai achar, e se ele achar, ele vai virar a cara para mim, e ele vai embora, Fernanda, e aí como é que eu fico? Eu tenho medo, eu tenho medo que ele me abandone, Fernanda, eu tenho medo, e aí se ele for embora, eu vou sofrer, mas você já não está na merda hoje? Você já está na merda, você já está sofrendo, já está com uma puta de uma insegurança, está se empurrando toda para dentro com medo dele, porque senão o dom fulano de tal vai achar não sei o que, e aí ele não vai concordar, E aí ele vai preferir outra, então, Fernanda, eu não posso ser eu, eu tenho que ser uma coisa assim, eu não gosto, sabe, Fernanda, de me mostrar muito, mas eu vejo que a mulherada na rede social posta foto mostrando o traseiro, então eu vou mostrar também o meu, eu não concordo com isso, eu não fui criada assim, vai contra as coisas que eu acredito, mas eu vou postar foto do meu traseiro no Instagram, Para ver se assim eu desperto a atenção de um homem, porque eu sou um pedaço de carne no açougue, e eu só tenho isso para oferecer mais nada, então ele só pode se sentir atraído pela minha aparência, pelo meu traseiro, ou pelo meu decote, Eu não estou botando um decote porque eu gosto de usar decote, eu me sinto bem com ele, legítimo, não, eu estou botando um decote porque eu tenho que atrair o macho Estão entendendo a diferença, principalmente a mulherada que foi lá para o YouTube e me chamou de machista? Não é questão de machismo, a questão é que a maioria, 99% das mulheres que colocam uma roupa assim, ela não está colocando porque ela se sente bem, porque ela gosta, porque ela se sente feliz com aquela roupa, não, ela coloca aquilo porque ela quer atrair o sexo oposto Com o que? Com um pedaço de carne, e assim não funciona, quando você faz isso para agradar os outros e não a você, você está indo contra você, cada vez que você diz sim para alguém, quando você queria dizer não, é como se você dissesse não para você, e todo o universo, e tudo aquilo que tem com relação a você, é não Se você for pedir um aumento, é não, se você for falar com ele alguma coisa, é não, tudo não, não, nem um ônibus para para você na rua, é não, sempre não, você vai pedir um empréstimo no banco, não, é tudo negado para você Por quê? Porque você diz não para você, o medo é negação, você está se negando, negando como pessoa, como ser humano, como mulher, como homem, como profissional, como uma pessoa competente, uma pessoa dotada de poder e livre-arbítrio Isso é o medo, o medo acaba com o ser humano, o medo é bom, Fernanda? Não, o medo não é bom Mas, Fernanda, e se eu por acaso estiver entrando no mar, eu preciso ter medo do mar? Não, eu tenho que usar a cabeça e saber que se eu entrar no mar, lá no fundão, e eu não sei nadar, e eu não conheço o mar, eu vou morrer afogada Então, isso é inteligência, isso é senso, e todos nós temos sensos, isso não tem nada a ver com medo Veja, quanto mais medo você tem de uma situação, parece que mais que ela vem para a tua vida, você já reparou? Comigo é assim, eu não posso ter medo de nada, você encasqueta com uma coisa e fala, agora eu vou ter medo disso aqui Pois essa coisa vem para a minha vida 500 mil vezes, até eu me resolver com ela E aí, no relacionamento, pior ainda, porque quanto mais você faz tentando evitar uma situação, parece que pior fica Parece que é aí que acontece, e eu acho muito pior, inclusive, quando você, mulher, faz de tudo por um homem Faz de tudo numa relação, tudo para aquilo não dar errado, para não degringolar e ir lá a ladeira abaixo, né? E tudo pelo ralo, você se anula inteira, você, é como se você colocasse um esparadrapo na boca, uma venda nos olhos E falasse assim, não, eu vou agora me engessar aqui, eu não vou olhar para nada, vou fingir que está tudo bem Porque eu quero manter esse homem do meu lado, e aí você percebe que todo sacrifício que você fez Se tratando que nem paninho de chão, paninho de bar, daqueles bem fedidos e molhados, sabe? De fim de noite Quando chega nisso, você percebe que foi em vão Que mesmo todo seu sacrifício deu merda Mesmo Ou seja, será que não é melhor a gente botar a boca onde tem que botar mesmo? Sem trocadilho, hein, gente? Ou seja, se aquilo está me fazendo mal, por que eu tenho que aguentar alguma coisa? Porque ele vai embora? Mas ele vai embora de qualquer jeito Você fazendo ou não fazendo? Isso não vai fazer aquele homem ficar do seu lado Mas você sim Você sim tem obrigação de ficar do seu lado Você sim tem obrigação de dar o melhor que você tem para você E isso inclui se defender Isso inclui se dar atenção Isso inclui ver aquilo que você está sentindo E não permitir que ninguém passe por cima de você Ninguém Nem homem, nem mulher, nada Tá bom? Um beijo para você e até amanhã O que você está sentindo? 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 A CIDADE NO BRASIL